Oi, tudo bem? O filme passa no supercine necessário, ué? Oi, tudo bem? Meu nome é Aska Smith, seja bem-vindo ao meu canal de filmes e séries. Tempo é fã, mas de filmes e séries. O filme passa no supercine exótico Hotel Marigold 2. Seu segundo filme é o filme de 2015. Os pais desse filme é Reino Unido, Estados Unidos. Os pais que fizeram, que foram feitos esse filme, Estados Unidos e Reino Unido. Esse é um filme de gênero, drama, comédia. Esse filme foi lançado dia 28 de fevereiro no Reino Unido de 2015. O Brasil foi 7 de maio de 2015. No Brasil? Esse filme tem custos para fazer esse filme de 10 milhões e arrecadou 81 milhões. Uma boa. Esse tem uma boa crítica. Se aprovassem no site Hot Tomatón, 64% foram boas críticas para o filme exótico Hotel Marigold 2. É um filme passando supercine. É um filme de comédia e drama. O nome original é The Setcon Bat Exotic Marigold Hotel. O nome original é inglês. Esse é o filme passando supercine. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais informações sobre filmes. Até a próxima. Terepê-fã. Fã de filmes e séries. Tchau! Fã de filmes e séries.